Final na chave A, gulha contra Bebeto. A, gulha contra Bebeto. A, gulha contra Bebeto. A, gulha contra Bebeto. Ele era mais jovem. A, gulha contra Bebeto. Três para uma, o homem lama vai bater. Bebeto no gol. A, gulha contra Bebeto. A, gulha contra Bebeto. A, gulha contra Bebeto. A falunha do que mata, né? Isso é a plumada. A garrafa é porra. O campeonato é o que é o cara vender o boi lá. Agora o Homem Lama Ganhou a final Na chave A E vai disputar Como campeão Bebeto aqui sentado esperando Homem Lama foi pegar a bola lá Três pra uma A meninada se divertindo E a torcida aqui na maior empolgação E os cachaceiros ali se acabando Torneio aqui cujo prêmio É oitocentos reais Começou dez horas da noite Já vai dar oito horas da manhã Torneio aqui no Rio Juma E os finalistas são do Rio Madeirinha Vieram de lá E vão levar o prêmio Para o Rio Madeirinha Gulha fizer os dois Ganha essa Parada E vai dar oito horas da manhã E após um duelo emocionante Uma pra uma Quem Ganha essa Leva os oitocentos reais Bebeto na batida Bateu a primeira E Gulha pegou Se o Gulha fizer os dois Ele ganha os oitocentos reais O prêmio E faz o gol Gulha fizer mais esse Gulha se prepara para Cobrança Detalhe aí que eles São irmãos E moram no Rio Madeirinha Se o Gulha fizer esse Ele ganha os oitocentos reais Momento decisivo aí Do torneio E Gulha Batizei ele aqui como Homem Lama Parabéns Parabéns Homem Lama Leva o prêmio Parabéns aos dois Dois atletas Bebeto parabéns Foi muito bonita Essa final de vocês Bebeto parabéns Obrigado.